1, 2, 3, 4 Brasil, meu Brasil brasileiro Meu mulato isoneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil samba que dá Bamboleio que faz gingar O Brasil do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil, Brasil Pra mim, pra mim Oh, abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei congo no congado Brasil, Brasil Deixa cantar de novo um trovador A melancora e a luz da lua Toda a canção do meu amor Quero ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido rendado Brasil, Brasil Pra mim, pra mim Brasil, Brasil Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto